Olá Aventureiros, hoje estamos indo para Bom Princípio, já no início da viagem a Kombi deu problema, ela ficou sem força, começou a aquecer, então nós estamos voltando e vamos arrumar uma outra solução para continuar a viagem, até mais! Olá Aventureiros, chegamos aqui no Campo de Bom Princípio, ontem às 10 horas, e ficamos em barraca, tem bastante carro, bastante gente aqui, foi contado se não me engano 107 acomodações, entre elas carro, motorhome e barraca, dá para ver que tem bastante gente aqui ao redor. Infelizmente a nossa Kombi deu problema quando a gente estava já em Garopaba, a gente teve que voltar com ela para casa e deixá-la em casa, e como a gente não queria perder essa oportunidade de estar aqui nesse encontro, pegamos o carro e viemos de carro. Essa foi a nossa acomodação aqui no Campo. Para animar os dias do Campo teve aula em Tai Chi Chuan e Zumba. Sempre que a gente viaja para alguma cidade, para algum lugar novo, a gente não fica somente no Campo, como a gente está agora, a gente também gosta de conhecer as cidades que a gente passa. Então a gente está aqui na, não sei se é a praça de Bom Princípio, mas é onde fica localizada a igreja, que provavelmente deve ser a matriz. Então a gente veio fazer uma filmagem aqui, conhecer, e amanhã a gente está partindo rumo a Gramado. Mas pode ser que a gente passe em outras cidades para conhecer um pouco mais ainda no meio do caminho. E amanhã a gente está aqui no meio do caminho. Viemos conhecer o Morangão, que é o famoso ponto turístico da cidade de Bom Princípio. Ele fica localizado ao lado do terminal rodoviário da cidade. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também de seguir nossa página no Instagram e no Facebook.